Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. População obesa no Brasil aumentou mais de 8%. No Amapá, um aplicativo pretende auxiliar mulheres vítimas da violência. Mercado de trabalho para portadores de deficiência ainda é difícil. Período de entre safra aumenta o preço do açaí. O combate ao escalpelamento, a programação dos carnavais com Cristo e o funcionamento dos órgãos públicos em Belém. E no bate-papo musical de hoje, a mistura de ritmos paraenses e brasileiros do músico Raidol Saldanha. Hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Nos últimos 10 anos, a população obesa no Brasil aumentou mais de 8%. O Ministério da Saúde estima que 1 a cada 10 brasileiros são obesos. Para reverter ou evitar essa condição, cresce a procura por academias e alimentação saudável, principalmente nesta época do ano. Passado o período de confraternizações e de festas de fim de ano, tem muita gente assim, correndo para reverter o prejuízo. E nessa época, os consultórios ficam lotados pelo peso da consciência, muita confraternização, entendeu? Aí viagens, aí foge da academia e aí os consultórios ficam lotados. Mas o importante é entender que a gente não pode parar. Mesmo que a gente fuja um pouco da nossa rotina de alimentação, mas depois a gente precisa retornar, porque a gente não vai fugir do nosso convívio social. Sempre tem aniversário, sempre tem festa, férias. E aí o importante mesmo é dar continuidade no treino e na alimentação, claro, com responsabilidade. E como início de ano é tempo de recomeço, tem quem queira recomeçar menos sedentário. O que faz com que a procura por academias nesta época do ano seja ainda maior. De início, a pessoa tem que começar com poucas cargas, né? E execução de exercícios também. O professor sempre tem que estar atento na execução do exercício. O que o aluno for fazer, no caso, né? E em relação às cargas também. Sempre tem que começar devagar. A frequência do aluno, se ele for iniciante, pode ser três vezes na semana, tá? Agora, se já for uma pessoa que já tem um conhecimento, um pouquinho mais, pode estar vindo todos os dias, até mesmo por questão de adaptação de treinos e exercício. A Bruna também é iniciante. E desde a primeira semana de janeiro que ela está assim, pegando pesado para ter um 2018 mais saudável. Meu objetivo aqui na academia é perder peso e ganhar massa. E eu estou me sentindo muito incentivada, né? Ela sabe que só a academia não é suficiente. É necessário reeducação alimentar. Eu intercalo com a alimentação, né? Porque para a gente adquirir o resultado, a gente precisa intercalar na alimentação. E assim, eu procurei uma nutricionista, ela fez a minha dieta e estou na academia também. Estou buscando o meu resultado. Quem for começar a praticar exercícios físicos, não pode esquecer. O que você come tem grande influência na sua saúde e na boa forma. A alimentação, ela é primordial. Mas claro, que sem um treino, fica muito mais lento, fica muito mais difícil. Porque o sedentarismo atrapalha, o metabolismo também. Então, tendo um profissional também qualificado, para te dar um treino adequado, a resposta é muito mais rápida. Porque se você fizer um tratamento e isso for lento, uma resposta lenta, a pessoa acaba desistindo. E essa desistência atrapalha tudo, entendeu? Ele desiste e não volta mais. Então, a importância do profissional mesmo, da academia, o educador físico, é dar esse suporte no nosso trabalho. A gente é o que come, mas a gente também precisa queimar aquilo que a gente ingere. É preciso ter cuidado com dietas da moda. Por isso que é necessário a busca por um profissional adequado. Só o nutricionista pode recomendar uma alimentação correta e específica para cada pessoa. A primeira mão, procurar o nutricionista, para ele dar o direcionamento que a pessoa precisa, levando em consideração o seu biotipo, o seu metabolismo, o seu objetivo também, a sua condição financeira. Que uma dieta, ela vai ser adequada para aquele tipo de paciente, aquele indivíduo. Ninguém pode fazer uma dieta que vinha na revista, que vinha em qualquer outro lugar, em blog, em site. Tem que procurar um profissional capacitado, que tenha vivência no meio, para justamente dar as diretrizes para a pessoa seguir aquela dieta e ter um resultado satisfatório, não só com a estética, mas também levando em consideração a saúde, que é o mais importante. Não dá para voltar no tempo e comer menos besteira. Mas a boa notícia é que toda situação pode ser revertida. Primeiramente, a gente tem que avaliar que foi ingerida uma grande quantidade de açúcar, de gordura, de alimentos processados. Então, tem que haver uma desintoxicação, primeiramente, desse organismo, para poder voltar para a dieta ou realmente iniciar uma dieta. Então, cortar realmente o açúcar da dieta, aquele açúcar proveniente de alimentos industrializados, refrigerantes, esse açúcar branco, refinado, de mesa, que nós chamamos. Também, moderar o consumo de gorduras saturadas, optar pelas gorduras polimonoinsaturadas, que são chamadas as gorduras benéficas, as gorduras boas, provenientes do abacate, do azeite de oliva extra virgem, do amendoim, da nossa castanha do Pará. E também, consumir carboidratos de baixo índice glicêmico, que esses carboidratos vão ajudar no controle do peso. Quais seriam? Batata doce, alimentos integrais no geral, entendeu? Algumas frutas, como maçã, morango, pera, que vão estar ajudando também. Mas o principal, realmente, é voltar para a dieta. Para aquela pessoa que já segue uma dieta, que já faz, que deu essa deslizada no final do ano, mas, realmente, voltando para a dieta, isso aí consegue ser contornado em alguns dias ou algumas semanas. Agora, é preciso manter o foco, tanto na alimentação, quanto nos exercícios. Por que nenhum começo é fácil? Até porque o corpo não está acostumado. Então, são micro lesões que acabam acontecendo de acordo com o exercício. Geralmente, a dor, o aluno vai sentir com 24 a 42 horas no dia. Pode, no outro dia, ele não está sentindo nada. Varia muito de pessoa para pessoa. Se não gosta da musculação, conhecer as outras aulas. A academia, ela sempre oferece outros tipos de aula. Ginástica, como jump, pilates solo, dança. Então, é bom o aluno estar praticando, procurando conhecer, para procurar um estímulo melhor. E daí, ele tentar vir para a musculação, realmente, né? A musculação, ela é benéfica em relação ao fortalecimento do corpo, certo? Então, ela é sempre bom estar aliada por conta disso. Fazer o exercício físico, a musculação e também praticar ginástica, que ela vai ajudar no emagrecimento. Quando a pessoa começa a ver os resultados no corpo, começa a ver que mudou o estilo de vida, resultados estéticos, a melhora do humor, a melhora do dia a dia na disposição, ela, com certeza, vai querer dar continuidade na dieta. Mas, vai depender muito também do indivíduo. Uma pessoa foi assassinada a cada duas horas aqui no Pará, só no mês de janeiro. Foram 370 homicídios, a maioria com características de execução. No Pará, 370 pessoas foram vítimas de homicídio, do dia 1º ao dia 31 de janeiro. Um crescimento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2017. Foram 130 mortes na Grande Belém e 240 mortes no interior do Estado. Uma média de quase 12 pessoas assassinadas por dia, uma a cada duas horas. E a violência continua elevada em fevereiro. Na primeira semana, houve 57 homicídios. O governo do Estado do Pará informou que vai investir na segurança pública. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o Pará está com concursos em andamento e já incorporou, no ano passado, 474 novos policiais civis. E até o dia 26 de fevereiro deste ano, 149 novos delegados serão incorporados à Polícia Civil. Mais de 2.175 policiais militares que estão em formação na academia. Em armamento, será investido 5 milhões de reais. E agora vamos falar de segurança. Um aplicativo pretende auxiliar mulheres vítimas da violência. Será disponibilizado para a população do Amapá. A plataforma poderá ser utilizada para denunciar situações de risco iminente ou a própria agressão. Priscila Pineiro tem mais informações. O aplicativo com o nome provisório Denuncia Amapá estará disponível para qualquer mulher que esteja em situação iminente à violência. Além disso, elas poderão anexar fotos e vídeos dos agressores em uma denúncia anônima. O aplicativo está previsto para ser lançado no final deste mês e estará disponível para o sistema iOS e Android. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E o Tribunal Regional Eleitoral do Pará já está apto a coletar a biometria em todo o Estado. O prazo final para isso é 2022. Porém, desde agora, pode-se fazer essa coleta em qualquer um dos 144 municípios do Pará. Isso porque todas as 101 zonas eleitorais do TRE já estão aptas a realizar esse procedimento. Hoje, o Pará conta com 27 municípios com votação biométrica consolidada, sendo que mais quatro irão somar-se a eles em 2018, incluindo a capital. Ao todo, 58% dos eleitores paraenses devem votar de modo biométrico obrigatório em 2018. Devem receber ainda este ano a biometria os municípios de Marapanim, Maracanã, Santa Maria do Pará, São Domingos do Capim, Augusto Correia e Salinópolis. A absorção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda encontra dificuldades. Apesar de existir uma lei que determina a contratação de pessoas com limitações especiais, ainda há muita gente fora do mercado. Mais de 45 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência. O número equivale a 24% da população do país, de acordo com o último censo do IBGE. Porém, apenas 1% do mercado de trabalho é formado por pessoas com deficiência. Letícia é uma delas. A jovem é deficiente visual do olho esquerdo e há cerca de nove meses conseguiu se inserir no mercado. Dificuldade eu tive um pouco, porque minha irmã trabalha aqui, né? Aí ela vira na parede, pediu meu currículo e eu trouxe. Foi rápido que me chamaram. Eu não tenho o que reclamar, graças a Deus. Tive sorte. Apesar de ainda ser baixo, o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho vem crescendo a cada ano. Isso porque a lei brasileira determina que as empresas com mais de 100 funcionários contratem de 2% a 5% de pessoas com deficiência. Esse percentual vai crescendo de acordo com a quantidade de funcionários na empresa. Esse supermercado se encaixa nas empresas que tem de 201 a 500 funcionários. Por isso, pelo menos 3% do seu quadro tem que ser formado por pessoas com deficiência. Essa lei é de 1999, tá? Então, ela determina que as empresas que tenham a partir de 100 funcionários tenham no seu quadro funcional portadores de deficiência. De 100 até 200 funcionários, 2%. De 201 até 500, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E acima de 1.000 funcionários, 5% do seu quadro funcional. E nós procuramos, do setor supermercadista, procuramos obedecer a lei. Mas nós temos dificuldades. Infelizmente, nós temos dificuldades em preencher com pessoas portadoras de deficiência o nosso quadro. Jefferson é um dos nove funcionários deficientes do local. Conseguiu a vaga por encaminhamento da Associação Paraense de Pessoas com Deficiência, a APPD. Não, porque, tipo assim, a gente tem uma prioridade, né? A nossa deficiência. Aí, a gente pera de cúmulo, a gente vai lá no CINE, aí tem o nosso laudo, né? Físico. Dependendo da nossa deficiência, né? E esse caminho nós, o mercado de... A APPD afirma que dos 1.174 currículos encaminhados para empregos, apenas 64 foram contratados. De acordo com a associação, as empresas solicitam os dados, mas não chegam a efetuar o contrato. E são os supermercados os principais empregadores dessa mão de obra. Já para o presidente da Associação Paraense de Supermercados, o setor encontra dificuldades em encontrar pessoas disponíveis para as vagas. Então, essa dificuldade grande que nós temos. A gente coloca cartaz, recebemos currículo, né? Recebemos currículo para poder preencher. Tem empresas que têm dificuldades mesmo. Inclusive, às vezes, já se chegou até se comunicar ao Ministério do Trabalho essa dificuldade. De acordo com a APPD, todas as pessoas encaminhadas para emprego são capacitadas e possuem aptidão para os cargos indicados. Opinião que é reafirmada pelo supermercadista. Inclusive, essas pessoas são excelentes funcionários. São excelentes funcionários. E se a gente for ver, se não houvesse a lei, muitas das empresas não estariam colocando no seu quadro funcional. Ou seja, porque tem essa deficiência aqui ou aquela outra, não vai ser um bom funcionário. Pelo contrário, são bons funcionários. Todo associado da APPD tem cadastro no banco de dados. Mas o não associado também pode procurar a associação para cadastrar seu currículo. Na manhã desta quinta-feira, dezenas de moradores das margens da rodovia PA-407 e da Vila Maiuatá interditaram um trecho da rodovia PA-151, próximo à ponte do Maromba, em Igarapé-Miri, região nordeste do estado. Os dois trechos da via estão interditados e quem precisa passar pela rodovia deve evitá-la. A manifestação foi organizada pelos próprios moradores que, nos últimos dias, utilizaram as redes sociais para organizar o protesto. Além disso, estavam previstos também o fechamento de estabelecimentos comerciais com o objetivo, segundo eles, de parar a cidade e assim chamar a atenção do poder público. No período da entre-safra do açaí, consumidores devem ficar atentos aos cuidados nos pontos de venda. Seu Rosinaldo está sentindo no bolso o aumento no preço do fruto que comercializa diariamente. Está bastante caro. A gente está comprando uma faixa de 70, 80 latas. O açaí está sem produção porque está no período de entre-safra, o inverno, o verão. Então, nessa faixa, sempre o açaí fica caro. Com mais exportação, fica mais caro ainda. O produto repassado para a população sofreu reajuste. É como eu disse, a gente está tentando cobrar o mínimo possível. Por exemplo, a gente está cobrando 15 reais no dito do açaí. Só que quando é o peixe com açaí, a gente cobra o mesmo valor, 15 reais. O tradicional açaí está no período da entre-safra, quando há pouca disponibilidade do produto no mercado. Mesmo assim, ele não deixa de ser consumido pela população. Sozinho ou acompanhado de outros alimentos, ele não pode faltar na mesa dos paraenses. Com certeza. É tradição, né? É do Pará, Belém, né? O senhor achou caro o preço do açaí? Não. Isso mesmo, né? Nada está barato hoje em dia, né? Nessa época em que o açaí está um pouco mais escasso, o consumidor deve ficar atento à segurança dos estabelecimentos. Isso assim, para que a pessoa que conhece o açaí mesmo, já saiba que é adulterado. Porque nessa época, para a pessoa vender o açaí muito barato, não tem como. Muito caro mesmo. É importante que o consumidor veja primeiramente a pessoa que está manipulando o produto, que ele veja o processo mesmo de beneficiamento do açaí. Então você chega no lugar onde vende açaí e espera que a pessoa que está trabalhando lá bata o fruto para você comprar o fruto que você viu ser manipulado, né? E não pegar aquele açaí já que já está lá na geladeira e você não viu a procedência dele. Os pontos de açaí devem ter condições adequadas de higiene. O açaí mesmo, a polpa, quando você vai comprar, ele é o produto do fruto mais água, sem mais nenhum outro adicional. Quando o batedor, por algum motivo, insere produtos que não deveriam estar lá, trigo, maisena ou outras substâncias que venham a engrossar, aumentar a viscosidade do produto, isso é crime. E para a saúde do consumidor, em geral, não faz mal, mas algumas pessoas possuem intolerância, o organismo não consegue digerir o amido. Então quando ele vem ingerindo esse produto que está contaminado, que está fraudado com o amido, isso pode vir a carretar danos à saúde dele. Manter a qualidade do produto é um diferencial. A gente aumenta o valor do açaí aqui para vender, para a gente conseguir vender uma qualidade para o freguês que ele possa gostar, como ele disse aqui. Ele comeu e está gostando do açaí, porque o açaí está bom, entendeu? Está caro, mas a gente procura sempre colocar a melhor qualidade na mesa do paraense, que é coisa que não pode faltar. Buscar a qualidade, né? Quanto mais a qualidade, o freguês vem atrás do nosso produto, porque se a pessoa bater um açaí, por exemplo, um açaí meio já passado, o freguês não vem por causa do gosto, o gosto fica ruim. O nosso trabalho é em conjunto, para oferecer para a população uma alimentação de qualidade. Então, utilizar água filtrada, água de boa procedência, o local, o equipamento que você vai utilizar para bater o fruto tem que estar higienizado. Então todos esses requisitos fazem com que o seu local de comercialização seja bem visto pelas pessoas e, consequentemente, aumente suas vendas, o seu lucro, etc. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição o combate ao escalpelamento, a programação dos carnavais com Cristo e o funcionamento dos órgãos públicos em Belém e no bate-papo musical a mistura de ritmos paraenses e brasileiros do músico Raidol Saldânia. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora nós vamos falar sobre o escalpelamento. Os meios de produção realizados na Amazônia, em grande parte, têm referência com os rios. Embarcações diariamente transitam pelas hidrovias. Nesse cotidiano, a população amazônica traça a sua vida e o seu trabalho. E a segurança nessas idas e vindas pelas águas amazônicas é imprecedível para a produção de bens, serviços e saúde do Amazônida. Um grave acidente tem preocupado as autoridades e as pessoas que se utilizam de embarcações nos rios da Amazônia. O escalpelamento. Pensando assim, a Secretaria de Estado de Saúde Pública está realizando campanha de conscientização contra os acidentes de escalpelamento. Ela está ocorrendo em diversos portos do Estado. A Feira do Açaí foi o local escolhido para dar início à mobilização de enfrentamento aos acidentes causados por motor de embarcações. A população que vai viajar de barco no período carnavalesco receberá orientações. O objetivo da campanha é abordagem direta. A população ribeirinha, que é o nosso público-alvo, fazendo a sensibilização da prevenção dos acidentes de motor com escalpelamento. A campanha inicia hoje, simultaneamente, aqui em Belém, nos portos e mais 13 municípios. E durante esse período nós vamos estar, ter uma equipe da CESPA, que junto com as equipes dos municípios e das regionais de saúde da CESPA, vai estar trabalhando essa abordagem direto com a comunidade. Os casos no Pará diminuíram nos últimos anos. Sim, nós temos diminuído bastante os casos de escalpelamento. Em 2016 aconteceram seis, em 2017 aconteceu um caso. Então, isso significa que as nossas campanhas estão dando certo, mas que nós precisamos continuar chamando a atenção da população, porque a campanha realmente acontece o ano todo. O ano todo a gente tem campanha, mas as pessoas ainda facilitam muito, ainda tem muito aquela cultura do comigo não vai acontecer, por isso as campanhas chamam a atenção da população. A conscientização ocorre o ano inteiro. Nós fazemos roda de conversa, nós trabalhamos nas escolas também com as crianças, nós temos um gibizinho, que é uma cartilhinha, que a gente utiliza nas escolas, principalmente com criança de primeira a quarta série, que já são muitos, já pilotam barco, mesmo sendo pequenos. Então, a ideia é chamar a atenção dessa população, já para que no futuro ela já tenha esses cuidados. Os acidentes envolvendo o motor de barco atingem principalmente crianças e mulheres, causando danos físicos e psicológicos. A campanha consiste em levar orientação a essas pessoas acerca das medidas preventivas. Boa para orientar as pessoas que não tem muita informação, muito ribeirinho que não tem como chegar informação até eles, entendeu? E através de vocês, essa gente chega mais rápido, entendeu? Os condutores das embarcações também orientam os passageiros antes das viagens. É, porque muitas vezes o passageiro quer embarcar, embarcação, né? Muitas vezes quer ter mal uma coisa, que quando a gente avisa ele, fala, olha, cuidado, o que pode acontecer. Muitas vezes não pode cair a culpa de ninguém, né? Quem vai viajar precisa tomar alguns cuidados. Sempre tem que ter. É amarrar o cabelo, poder ficar até mais longe assim, entendeu? Sentar mais na frente. Essas coisas assim, o básico. E agora nós vamos falar de transporte. Desde a tarde desta quinta-feira, a procura de transportes no terminal rodoviário de Belém era intensa. Alguns optaram por antecipar a compra das passagens e outros resolveram pegar logo a estrada. Só que neste período, os passageiros precisarão desembolsar mais dinheiro para passar o feriado de carnaval em outras cidades. O custo do transporte intermunicipal sofreu reajustes em relação ao mesmo período do ano passado. Uma pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos mostrou que o valor cobrado pelas passagens do transporte rodoviário intermunicipal subiu 16,61% em relação ao mesmo período do ano passado. O reajuste foi autorizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará. Cerca de 42.300 passageiros devem passar pelo terminal rodoviário durante o feriado de carnaval. E agora nós vamos aproveitar e ver como fica o tempo neste final de semana em alguns municípios da Amazônia. Os foliões que estiverem em vigia no Nordeste paraense vão passar o carnaval com chuvas. A meteorologia prevê céu encoberto e chuvas durante todo o final de semana e ao longo da semana que vem, inclusive na terça-feira de carnaval. A mínima prevista é de 24 com máxima de 27 graus. Em Cametá, também no Nordeste paraense, a previsão não será diferente. O sábado começa com chuvas e ao longo do dia está previsto o céu encoberto. No domingo e na segunda-feira, o céu deve continuar encoberto, mas com muitas nuvens. Já a terça-feira de carnaval será com chuvas e trovoadas. A mínima para o final de semana é de 24 e 29 graus. Em Belém, a chuva deve aparecer acompanhada de trovoadas neste sábado. A previsão se estenderá para segunda e terça-feira de carnaval. A mínima prevista para o final de semana é de 23, com máxima de 33 graus. A partir deste sábado, inicia a programação dos Carnavais com Cristo, uma opção de aproveitar o feriado prolongado em preparação para o início da quaresma. Confira a programação dos eventos da Arquidiocese de Belém e Dioceses e Prelasias da Amazônia. Todos são chamados a viver e aproveitar o tempo do carnaval, que é tempo de festejar com a alegria própria que o momento requer, sem excessos. E é justamente com este intuito que a igreja sempre promove diversos encontros de espiritualidade. São os Carnavais com Cristo que preparam os cristãos para a quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma, período durante o qual é recomendada a prática da penitência e do jejum. Um momento para reflexão em preparação para a Páscoa do Senhor. E para quem estiver em Belém neste período, tem 15 opções de Carnaval com Cristo. O Rebanhão, que acontece na região São João Batista, de 10 a 13 de fevereiro, no Salão da Paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icuaraci. O Encheivos, que também acontece de 10 a 13, na Escola Paulinho de Brito, na Avenida Almirante Barroso. O Magis Folia, que acontece no Centro Magis da Amazônia, em Marituba. O Aviva, realizado pela Comunidade Cristo Alegria, que acontece a partir do dia 11 até a terça-feira de Carnaval, no Centur, na Avenida Gentil Bittencourt. O Curados para Mar, realizado pela Comunidade Querigma, no Salão Paroquial da Igreja de São Judas Tadeu, no bairro da Condor, de 11 a 13 de fevereiro. O Renovai-vos da Comunidade Maíra, que acontece a partir do dia 10 e segue até a terça-feira de Carnaval, no Ginásio da Universidade do Estado do Pará, na Travessa Perebebuí, no bairro do Marco. O Fraterfolia da Fraternidade O Caminho, que ocorre de 10 a 14 de fevereiro, sempre de 8 às 18 horas, na Escola Estadual Justo Xermon, no bairro da Pedreira. O Carnajostic 2018, que acontece a partir do dia 10 até o dia 14 de fevereiro, na Comunidade do Perpétuo Socorro, no município de Santa Isabel. O Vim de Alegraivos 2018, que acontece a partir deste sábado, dia 10, e segue até a terça-feira de Carnaval, no Salão da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. O Rosear Cristo Feste, em Benevides, que acontece nesta sexta-feira, na Praça, no centro de Benevides. O Alegra-te, que acontece na Paróquia do Sagrado Coração Eucarístico, no Júlia Sefer, do dia 11 ao dia 13 de fevereiro, sempre de 8 da manhã, às 18 horas. O Vim de Vê de 2018, que acontece na região episcopal São Vicente de Paulo, a partir deste sábado, dia 10, até o dia 13, no Colégio São João Paulo II, anexo à Igreja de Santa Paula Fracinete. O Vim Louvar 2018, que ocorre em Mosqueiro, no dia 10, é a saída do bloco de Carnaval Vim Louvar, na Capela de Santa Rita. E o Cristo Feste Folia, da Paróquia de Santa Maria de Belém, que acontece neste sábado, dia 10, a partir das 14 horas, na Paróquia de Santa Maria de Belém. Na região metropolitana de Belém, acontece o Cristo Folia, em Marituba, neste sábado, na Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, a partir das 14 horas. E em breves, também tem opção de Carnaval com Cristo. É o Reavivar 2018, que acontece de 11 a 13 de fevereiro, sempre das 3 da tarde às 8 da noite, no Centro Tagaste e na Igreja do Perpétuo Socorro. Para quem está em Santa Aranha, a pedida é o Cristoval, o maior Carnaval com Cristo, da região oeste do Pará, de 10 a 13 de fevereiro, sempre de 8 da manhã às 10 da noite, no Estádio Colosso do Tapajós. Na diocese de Diamantino, em Tangará da Serra, Mato Grosso, acontece o Maranatá, que já é uma tradição, de 10 a 13 de fevereiro, a partir de 1 da tarde, na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Em Altamira, na Prelasia do Xingu, acontece o Transformai, a partir desta sexta-feira até a próxima semana, sempre a partir das 7 e meia da noite, na Igreja de São José. O Carnaval com Cristo, organizado pela renovação carismática na diocese de Óbidos, ocorre em quatro cidades. Em Juruti, o Carna Cristo, de 10 a 13 de fevereiro, na Arena Cultural. Em Oriximinal, o 26º Renovai, a partir desta sexta-feira, no Clipper de Santo Antônio. Em Alenquer, o 20º Revelai, de 11 a 13 de fevereiro, a partir das 7 e meia da noite, no Ginásio da Cidade. E agora nós vamos falar sobre o ProUni. As inscrições para o programa Universidade para Todos iniciaram na última terça-feira. O prazo para os candidatos concorrerem a uma bolsa de estudos em universidades privadas termina hoje. E neste semestre, o Ministério da Educação vai oferecer mais de 240 mil vagas em quase 3 mil instituições de ensino particulares. Para participar, é necessário ter tirado, no mínimo, 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio no Enem 2017 e não ter zerado a redação. E entre outras regras para o ProUni, são as seguintes. Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ter cursado também o ensino médio completo em escola privada, mas com bolsa integral. Pode ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola privada, mas como bolsista integral. Ter alguma deficiência, ser professor da rede pública de ensino. As inscrições podem ser feitas pelo site do ProUni, www.prouni.mec.gov.br. E agora vamos ver como fica o funcionamento dos estabelecimentos em Belém durante o período de Carnaval. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, alguns serviços essenciais e o comércio terão horários diferenciados durante o Carnaval aqui na capital paraense. Os bancos estarão fechados a partir de sábado, dia 10, até a terça-feira, dia 13. As agências abrem na próxima quarta-feira, dia 14, a partir do meio-dia. A Associação Paraense de Supermercados informou que os supermercados podem abrir todos os dias. No entanto, algumas empresas estão fechando acordos individuais com os funcionários. No Emopa, não haverá coleta de sangue na segunda-feira, dia 12, e na terça-feira, dia 13. Na quarta-feira, o atendimento retorna a partir das 7h30 da manhã. As lotéricas abrem na segunda-feira somente em shoppings e supermercados. Na terça-feira, elas não abrem. Na quarta-feira, elas voltam a funcionar. Na segunda-feira, a Cozampa estará fechada. As lojas abrem a partir das 8h às 17h, no dia 12. Na terça-feira, ela não funciona. Na quarta-feira, volta a funcionar a partir do meio-dia até às 18h. No Centro Comercial de Belém, as lojas de rua não abrem na terça-feira. Na quarta-feira, elas voltam a funcionar a partir do meio-dia. O shopping na Avenida Augusto Montenegro abre normalmente na segunda-feira. Na terça-feira, as lojas estarão fechadas. E funciona somente a praça de alimentação e lazer, a partir das 12h até às 22h. Na quarta-feira, dia 14h, as lojas abrem a partir do meio-dia até às 22h. A praça de alimentação e lazer também funciona no horário de 12h às 22h. E o cinema funciona de acordo com a programação. O shopping localizado na Avenida Visconde de Sousa Franco funciona na segunda-feira normalmente, no horário de 10h às 22h. Na terça-feira, as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e lazer funciona das 11h às 22h. Os restaurantes abrem a partir do meio-dia até à meia-noite. Na quarta-feira, dia 14h, as lojas abrem a partir do meio-dia até às 22h. A praça de alimentação e lazer funciona de 12h às 22h. Os restaurantes a partir do meio-dia até à meia-noite. E o cinema, conforme a programação. O shopping localizado na Avenida Padre Antíquio abre na segunda-feira, das 10h às 22h. No dia 13h, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação funciona de 12h às 22h. E os cinemas, de acordo com a programação. O shopping na BR-316 abre no domingo, dia 11h, a partir das 14h às 22h. A praça de alimentação, cinema e parque funciona do meio-dia às 22h. A academia abre de 9h às 15h. Na segunda-feira, lojas, praça de alimentação, cinema e parque funciona das 10h às 22h. A academia abre de 9h às 15h. Na terça-feira, as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação, cinema e parque funciona do meio-dia às 22h. A academia abre de 9h às 15h. Na quarta-feira, lojas, praças de alimentação, cinema e parque Abre a partir do meio-dia até às 22h A academia funciona das 6h da manhã até às 23h da noite E o cinema conforme a programação O shopping na Avenida Centenário abre normalmente na segunda-feira, dia 12 Das 10h às 22h E na terça-feira, dia 13h, as lojas estarão fechadas A praça de alimentação e lazer funciona das 12h às 22h Na quarta-feira abre normalmente das 12h às 22h O espaço São José Liberto estará fechado do domingo, dia 11h até à quarta, dia 14h Retorna a partir de quinta-feira em horário normal O Museu Emílio Guilde abre no sábado, dia 10h e domingo, dia 11h Das 9h às 14h30 Fecha na segunda, dia 12h e na terça, dia 13h Ele retorna na quarta-feira, das 13h às 17h O Bosque Rodrigues Alves funciona no sábado, dia 10h e no domingo, dia 11h Das 8h às 14h Nos dias 12h, 13h, 14h e 15h ele estará fechado Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias E agora você acompanha a programação cultural para este período de carnaval Para quem permanece em Belém, neste final de semana, a Fundação Cultural do Pará Preparou uma programação de carnaval para toda a família Neste sábado ocorre o Baile de Carnaval do Centu A programação conta com apresentações de vários grupos musicais paraenses A programação inicia às 6h30 da tarde com a entrada gratuita No domingo, o Espaço Cultural Apoema, na Avenida Duque de Caxias, em Belém Recebe o baile Bando Mastedontes A programação inicia às 4h da tarde e contará com a discotecagem e apresentação cênica O ingresso pode ser adquirido no próprio local Mais informações pelos números 982-13-6071 No domingo, a partir das 10h da manhã, o Espaço São José Liberto recebe o Encontro de Dança Circular O evento é promovido pelo Instituto Alcará, com o apoio do Instituto Gemas e Joias da Amazônia A programação é aberta ao público e ocorre no Amfiteatro Coliseu das Artes Localizado na Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, em Belém Alma de Rio é o nome do CD autoral do músico Raidol Saldanha O projeto que acabou de ser lançado traz uma mistura de ritmos paraenses e brasileiros Com nove canções inéditas A repórter Mayra Leal conversou com o músico no Bate-Papo Musical de hoje O nosso Bate-Papo Musical desta sexta-feira é com esse cantor, músico e compositor Que é o Raidol Saldanha Ele que já tem mais de 30 anos de carreira, tocando pela noite de Belém Em vários lugares da cidade Agora está lançando o seu primeiro CD autoral Raidol, como é para ti, depois de se apresentar tanto por aqui por Belém Poder lançar um projeto próprio com a tua cara, com a tua personalidade? É uma responsabilidade muito grande a gente mostrar o que a gente está produzindo E chegar ao público e esperar a resposta deles até agora Para ver, por enquanto, tem sido ótimas Todo mundo tem gostado do trabalho, falado muito bem E a intenção é que a população goste Quando a gente mostra um trabalho somente artístico É para que as pessoas gostem E com elas, principalmente a música Que chegue e leve uma mensagem E que acalme ou alegre o coração Seja lá de quem for, onde estiver E esse projeto que é o Alma de Rio O que a gente encontra nele? Qual é o tipo de música? Eu queria que tu falasse um pouco o que te inspirou Para poder construir esse projeto Olha, o projeto Alma de Rio começou com A música Terra da Chuva Que é uma música que fala da gente Fala de Belém, fala da nossa chuva Da forma como ela chega até nós De uma maneira até calma, vamos dizer assim Não agora, nessa época que está chovendo bastante Mas que nos agrada e deixa a nossa cidade bela Sempre verde Então, Terra da Chuva, eu me inspirei Quando eu assisti um programa E o Vardim do Cruz cantou O Meu Lugar E desde daí eu comecei com a primeira frase Que eu sou de lugar onde a chuva Onde a chuva vem me abraçar todo dia Com carinho e com amor Eu sou de um lugar onde a chuva Vem me abraçar todo dia Com carinho e com amor E todas as canções do CD são autorais, né? Algumas foram compostas por ti Como é que foi essa parceria com a gente? Nós temos, eu tenho sete músicas minhas Com parcerias com Daniel Bastos Alcim Marans, Álvaro Rachid E Vergara Filho Que foi um parceiro já de muitos anos A gente tem 17 músicas juntos E para selecionar esse repertório do CD foi complicado Mas no CD vem samba, vem carimbó e vem toada de boi também A música Terra da Chuva, ela é um samba, né? É um samba, é um samba Tem muita influência do samba na tua música? Olha, o samba de uns anos para cá Ele me influenciou muito Por causa Eu comecei a cantar na escola de samba da Matinha Eu fui convidado a ser um dos cantores da escola de samba da Matinha E já que tocava bastante samba na noite, né? E com isso, te leva um pouquinho mais para essa vertente, né? O laço do teu cabelo é azul da cor do céu O beijo da tua boca tem gosto de mel Você é a flor mimosa que perfumou meu coração Você é a luz inspiradora nessa atuada canção O laço do teu cabelo é azul da cor do céu O beijo da tua boca tem gosto de mel E eu queria que tu falasse um pouco como que as pessoas podem encontrar o Alma de Rio Já está disponível, já foi lançado A gente lançou no Sérgio Bolevar É um convite do Marcos Campelo E a gente fez um show, foi belíssimo show Muito bonito, casa cheia A recepção das pessoas com as músicas foi muito satisfatória, né? Inclusive, já estão pedindo outro show A gente está fechando com uma casa aí Mais ou menos em março, acho que a gente deve estar fechando Abril, uma data com eles E levei da tristeza e não devo nada Pois minha alma fica guardada Quem lá de trás desse teu portal Juntos eu sou um rei e nada me abate Dobrei a curva do abacate Marapania é o meu quintal O tempo me avisa Que a gente precisa um pouco de ser feliz Minha boboleta do mar É o sol te namorar É meu coração Quem diz Ainda não está te apresentando com o Alma de Rio Onde que a gente pode te encontrar pela noite de Belém? Você vai me encontrar geralmente no Grill Mix Na sexta-feira e no domingo e no Marujos também Os CDs estão à venda comigo Com meus familiares, com as pessoas, né? Ou então, se quiser mandar um WhatsApp A gente também aceita e vai vender, né? Porque o trabalho tem que estar na rua Tem que estar com o povo E quais são os teus contatos? Tuas redes sociais, teu telefone? Eu vou dar o Face Que é o raido do underline filho Arroba hotmail.com E o meu WhatsApp é 98227 1132 Tá certo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço Desde já a gente deseja que o Alma de Rio Seja um sucesso Que chegue ao coração como tu desejaste Faça rir, faça emocionar Várias pessoas Que Nossa Senhora abençoe esse trabalho É verdade A gente fala muito nela Inclusive eu tenho uma música no CD Que foi feita por Sírio, né? A gente vem falando do Sírio Da forma como acontece Com uma linguagem que é um samba E que as pessoas aceitem essa forma De falar em fé em Deus, Nossa Senhora Legal, obrigada, viu? Parabéns pelo projeto Obrigado E o Nazaré Notícias Fica por aqui Um ótimo fim de semana Até segunda-feira